Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado, o seu supermercado, o nosso supermercado. É lá que começa a Boa Mesa da família Piauíese. Amanhã é o dia das crianças, junta a família, vai lá fazer as compras para você fazer aquele almoção para seu filho no dia das crianças. O meu Boa Mesa de hoje vai ser muito bacana. Eu trouxe ele, o menino de ouro do Piauí, o mais famoso menino do Piauí, o meu querido Isaac. Todo bom, querido? Isaac querido demais, o Isaac é o grande sucesso, né? Você aí conhece a história desse menino que todos nós amamos, e o Piauí todo faz assim para ele, ó. Obrigada. Olha, eu vou fazer um lanche bem gostoso, mas se não ficar bom, você vai dizer que ficou, pelo amor de Deus, porque criança a gente não mente, né? Nós vamos fazer um sanduíche, tá? Um lanche rápido, tá bom? Olha aqui os ingredientes, e a partir de agora, você vai ver aí os ingredientes para fazer esse lanche rápido. Confira comigo os ingredientes. Pão francês, presunto, queijo, tomate, alface, molho rosê e batata palha. E a gente começa assim, vem pra cá, ó. A gente pega o pão, ó Isaac, vamos para ver aqui para você aprender também. Você vai pegar o pão aqui, você vai fazer isso, ó. Aí, ó, você vai abrir o pãozinho aqui. Aí, a gente vai pegar um pouquinho, um pouquinho aqui desse molho. E aí, a gente começa a trabalhar, olha aqui. Aqui eu vou botar o queijo, a gente bota uma camada de queijozinho, depois a gente pega aqui o presunto, ó, olha aqui o presunto. Bota mais uma de queijo, que eu quero que o Isaac fique bem... Aí, olha aqui, a gente vai pegar aqui uma rodelinha de tomate e vamos colocar aqui, olha aí. Aí, esse aqui já está no ponto para a gente levar para... A gente vai esquentar ele, porque é fácil de fazer. Enquanto a gente bota ele aqui, olha aqui. A gente já vai preparando o segundo, olha aqui. O Brasil lhe conhece. Você foi a São Paulo, eu me lembro agora, na época do Piauí Sampa, você lá, as pessoas, em cima do Isaac, gente, é pedindo autógrafo e amando o que o Isaac faz. Boa, isso para mim tem sido muito bom. Conhecer um lugar novo. E tem uns, olha, olha como fica gostoso, olha. E a gente já vai tirar esse aqui, olha. A gente já traz ele para cá. Aí vamos levar o outro para cá, olha. Aí vamos trazer o outro, olha. E eu estou mandando aqui, bem na cozinha. Gente, tu está achando? Tu pensou que eu só sabia apresentar para o logamento do telegrama, né? É. Agora a gente vai pegar bem aqui, olha. Vamos colocar bem aqui, olha. A gente já vai colocando aqui. A gente vai botar um alfacezinho aqui que eu vou levar para ali depois, que é para o Isaac saborear, olha aqui. Aí o que a gente faz aqui, olha. A gente vem e faz isso, olha. Está vendo? O molho rosê. Aquele molho rosê que a gente preparou ali, olha. A gente vem e traz ele aqui. Aí nós vamos jogar um pouco de batata palha em cima. Esse é o nosso prato que a gente está fazendo de um lanche rápido. A criança chega em casa com fome, brincou, jogou bola, nadou, a menina brincou. Aí você diz assim, está aqui. É rapidíssimo o que você faz. E até a própria criança pode fazer. É. Não é fácil? É. Aprendeu? Aprendi. Agora a gente vai sentar lá fora e vamos para a melhor parte. Que é a gente degustar, não é não? É, pai. Pelo menos o visual está bonito. Está bonito o visual? Está. E olhe, por favor, não vá me decepcionar. Diga que está bom. Mas pelo menos o visual você já está gostando, não é? É. Ah, então já é meio caminho andado. A gente vai lá para fora. Bora lá? Agora, Isaac, chegou a melhor parte. Que é a parte que eu vou preparar aqui para você comer. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. Olha, Isaac. Está bom. Vamos aqui. Bora lá? Bora. Bora lá provar? Bora. Bora lá. Eu quero dizer para você que essa cesta aqui, você que é o menino mais famoso do Piauí, nós vamos dar essa cesta aqui, doar essa cesta em nome do Carvalho, da Vanda, do Reginaldo, que manda para a gente, para uma instituição maravilhosa, que é a casa que cuida das crianças, que não tem família, que é o Lamaria João de Deus. Mas como amanhã é o dia das crianças e crianças gostam de brinquedo, olha aí que eu trouxe para você. Obrigada. Entendeu? Eu quero que você abra isso aqui. É um presente da Dinolândia. Mandar um beijo para o pessoal da Dinolândia, aproveitando aqui, que eles mandaram para você. Vamos rasgar? Bora. Vamos abrir? Vamos. Criança rasga. Eu adoro também rasgar presente. Olha aí, vamos lá. Olha aí, Isaac. Para tu brincar lá, união, gostou? Obrigada. Mas antes eu queria agradecer a Dinolândia por esse presente. Muito obrigada, que também é um dos patrocinadores. Ah, senhor? É. Que lhe agradecer. Ó, Dinolândia, então vamos mandar um beijo para ele lá. É. Aqui dentro do Boa Mesa, né? Que é o oferecimento do Carvalho, né? Isso. Que é onde começa o Boa Mesa de todo mundo. Olha aqui, fazendo solidariedade. Não, bem. Favan. O Reginaldo e dizer que você também pode ir lá fazer a sua compra e fazer esse mesmo lanche aqui para a meninada, não é não? Ó, vambora, olha. E aqui ainda tem a Andréa, que é louca por você, a minha produção. E já trouxe aqui, ó. Já trouxe esse chocolate. Mas, maminha, mas tu é muito querido por essa produção. Paparicado por essa produção, né? Olha aqui o DVD do Isaac, que você pode encontrar. Isaac, que é o nosso menino de ouro, que faz o maior sucesso. E é maravilhoso, que o Brasil conhece, por onde ele passa. Ele faz o maior sucesso. Olha aqui o nosso Isaac, maravilhoso. Isaac vai cantar um pouquinho aqui para a gente, para a gente encerrar esse Boa Mesa. E eu vou ficar aqui comendo, depois você vai lançar mais aqui, comer mais aqui. E pode tocar aí. Vamos tocar. Boa Mesa Boa Mesa Oferecimento Carvalho Supermercado Sempre pertinho de você.